Dia após o outro, andando carregando a cruz, vive triste e desamparado, quem não tem o auxílio de Jesus. Muitas vezes o caminho é estreito, com cuidado pra não tropeçar. Quando a esperança se acaba, Jesus vem pra te ajudar. Chora pela madrugada, mas não dá no amanhecer. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. Vem aplausos e pedradas, a vida é mesmo assim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. Talvez choraste toda madrugada. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. Saiba de Deus é que vem o socorro. Pra seu problema tem a solução. Ele abre portas onde não há portas. Tem a saída pra você passar. Derruba os muros e quebra os ferrolhos, porque varão de guerra é Jeová. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. Tem aplausos e pedradas, a vida é mesmo assim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. Pelo sangue carmesim